E começou agora há pouco no Superior Tribunal de Justiça o seminário Poder Judiciário e o novo CPC. 480 magistrados de todo o país estarão reunidos até sexta-feira para debater os desafios e as inovações trazidos pelo novo Código de Processo Civil que entrará em vigor em março do ano que vem. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações para a gente. Rafael, boa noite. Boa noite. Olha, as regras do novo Código de Processo Civil que vão substituir o CPC em vigor desde 1973 começaram a ser discutidas aqui no auditório externo do STJ. Neste momento, autoridades do Poder Judiciário, advogados e especialistas acompanham o discurso da ministra Nancy Andrigue que deve falar ainda, relacionar ainda o novo Código de Processo Civil com os juizados especiais. A abertura do seminário foi comandada pelo ministro João Otávio de Noronha, que também é diretor-geral da Infa. Ele deu uma palavrinha com a nossa equipe antes sobre o seminário. Vamos ver. O Código novo traz até, nesse aspecto, interessante proposta como a do efeito vinculante das decisões judiciais dos tribunais superiores para baixo dos tribunais estaduais para os respectivos juízes jurisdicionais. Eu acho que o Código foi aí muito inovador. O novo Código tem partes muito boas, algumas partes deficientes. Mas o que cabe a nós, intérpretes, é fazer com que esse Código resolva o desejo do nosso jurisdicionado que é de uma justiça séria e eficaz, uma justiça justa. E justiça justa, eu repito, é uma justiça rápida, que dá a cada um que é seu. E olha, os enunciados que o ministro citou aí agora há pouco vão orientar os magistrados na aplicação das regras do novo CPC. Lembrando que o debate vai acontecer amanhã durante todo o dia e o seminário se encerra na sexta-feira pela manhã. Obrigado pela sua informação, Rafael.